A samba que está falando do que pode ligar O Brasil do meu amor de nosso senhor Pra mim, pra mim, pra mim Pra mim A garantida do passado Tira mais preta de serra Eu vou focar o Brasil Pra mim A garantida do outro amor A felicidade da luta Toda a questão do meu amor Quero Vê essa louva na caminha do meu, pelos amores afastando, o seu destino inventado é pra mim, pra mim, pra mim. Brasil, terra boa e gostosa, na roda e na cestrosa, de olhar indiscreto, o Brasil, samba, linda, mazoleta e paixinha. Brasil, terra boa e gostosa, na roda e na cestrosa, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Brasil, terra boa e gostosa, na roda e na cestrosa, Brasil, pra mim, pra mim. Ah, outras pessoas que vão morrer Ah, o teu mar vai me acender E outra lua me ficar Ah, esse mar que eu ninguém É o meu Brasil pra te ver Terra que sabe encontrar É o Brasil pra mim, pra mim Brasil é bom demais Brasil é bom demais Brasil é bom demais Brasil Brasil é bom demais Brasil é bom demais Brasil é bom demais Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado.